Um banco em São Paulo foi condenado a indenizar um idoso por negar o pedido de empréstimo consignado por causa da idade dele. O banco vai ter de pagar indenização de 30 mil reais ao idoso por danos morais. A decisão do colegiado foi unânime. No entendimento do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, a idade em hipótese alguma pode ser usada como argumento para negar o empréstimo. Para ele, isso exclui o direito do cidadão por ser idoso. Pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando em conta as condições econômicas da instituição financeira condenada, o magistrado aumentou o valor da indenização, que antes era de 3 mil reais. Para a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Idosos, situações assim são muito comuns. Os idosos, são muitos, muitos idosos que reclamam, que são negados esses empréstimos por causa da idade. Porque os bancos acham que é pé na cova, já vai morrer logo, e aí vai dar despesa para o banco. E o aposentado depois tem que procurar alternativa, porque ele precisa daquele dinheiro para se livrar de alguma dívida, se livrar de alguma dívida ou comprar alguma coisa até com a vista mais barato. Um número muito alto de aposentados e pensionistas que recorrem a esse empréstimo. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Isley Dutra, que é especialista em direito do consumidor e está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito disso hoje. Doutor, a gente viu aí a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Independentemente do entendimento do juízo, uma entidade financeira, um banco ou mesmo comércio pode se recusar a fornecer algum tipo de serviço baseado somente na idade da pessoa? Absolutamente não. Boa tarde. É uma prática considerada discriminatória. Ainda que ele não fosse idoso, uma negativa com base, por exemplo, na cor, na opção sexual, na religião, manifestamente abusiva e corretamente o tribunal entendeu pelo dever de indenizar da instituição financeira. Quer dizer, uma discriminação. Não há um justo motivo para negar esse empréstimo. Se o consumidor é um consumidor solvente, ele tem condições de pagar por aquele empréstimo, não há razão para negar a concessão ao pleiteante. Algumas pessoas nessa situação, na idade um pouco mais avançada, reclamam que às vezes conseguem um empréstimo ou um serviço que necessitam, mas com juros diferenciados. Isso também não pode ser feito. É, você impor um juros diferenciado em razão da idade daquele que deseja contrair o empréstimo é uma prática abusiva, é uma prática discriminatória. Nesse caso em questão, a afronta não foi somente ao Código do Consumidor, mas também ao Código, ao Estatuto do Idoso, que de maneira alguma se pode constranger o idoso, discriminar o idoso. O Estatuto do Idoso, ele protege muito bem o idoso e foi violado de morte nessa situação e corretamente a condenação. Agora, em relação aos seguros, os seguros podem cobrar uma taxa diferenciada? Por exemplo, na concessão de um seguro imobiliário, quando a pessoa vai comprar uma casa e já tem uma idade avançada, vai comprar um imóvel, pode pagar um seguro diferenciado por conta da idade? A questão do seguro, ela tem uma particularidade de ser calculada sobre o risco. Assim como o carro, assim como um bem que se deseja segurar, na hora de fixar o prêmio do seguro, que é aquele valor que você paga para ter um seguro, é levado em conta o fator risco. Então, nisso, é levado em conta uma série de fatores, dentre os quais o banco leva em consideração a perspectiva de vida do segurado. Agora, é importante destacar que, nessa questão, ainda falando de abusividade contra o consumidor, nos financiamentos imobiliários, muitos bancos costumam exigir que seja feito um seguro também junto com ele, são a venda casada. O consumidor, ele pode, inclusive, escolher uma outra instituição financeira, um outro banco, uma outra seguradora, para fazer aquele seguro daquela operação. Não precisa ser necessariamente naquela instituição onde ele está contraindo o financiamento. Essa prática é tão comum quanto abusiva. Quais as outras situações discriminatórias que a gente pode observar no dia a dia? Quais as demandas que chegam ao judiciário em relação a isso? Lamentavelmente, são comuns deixar de vender um produto ou de fornecer um determinado serviço em razão da cor, em razão da opção sexual, em razão da religião. Lamentavelmente, sabemos que algumas pessoas são realmente radicais em relação às suas crenças, às suas convicções e acabam por lesar o direito alheio. O direito daquela pessoa vai até onde vai o direito à intimidade, o direito à honra, direito à imagem dos outros. E o código do consumidor, ele é claro, ao determinar como prática abusiva, você se recusar a vender um produto ou um serviço a quem está disposto a pagá-lo. Então, se a recusa em si, ela já é uma prática abusiva, imagine se recusar em razão de uma cor, de uma religião, de uma idade ou sem qualquer outro justo motivo. Está ótimo, doutor Isley. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, que tem outras questões a esse respeito para a gente tratar. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Isley Dutra, que é especialista em direito do consumidor, está aqui no estúdio conosco hoje. A gente já falou dos direitos dos idosos, dessa prática discriminatória, por vezes praticada no mercado e que não é possível realmente discriminação. Mas mudando um pouco de setor, mas ainda falando das relações de consumo. Muito comum o consumidor ir a uma loja comprar um bem, comprar um móvel, comprar alguma coisa para entregar em casa e pergunta, a loja pergunta que horas é melhor a entrega e até agenda a entrega para a pessoa, que tem que deixar alguém em casa, trabalha, não perder todo dia de trabalho. E daí essa entrega não é feita, a pessoa perdeu o dia porventura de trabalho. Qual o direito do consumidor nesse caso, doutor? Primeiramente, é importante que esse combinado de data e horário fique documentado. Normalmente o consumidor vai comprar um móvel na loja, um determinado produto, uma via fica na loja, outra via o consumidor leva. Então, é importante que ele faça constar em ambas as vias a data e horário combinado para entregar. Então, se esse data e horário não é cumprido, a gente pode estar aí diante de um descumprimento de avença, de contrato, dependendo da situação, né? E o consumidor, se ele perder, por exemplo, um dia de trabalho, imagina que ele seja um profissional liberal ou algum outro profissional em que você tenha perdido, ele é remunerado por dia de serviço, ele teve prejuízo, ele pode ir buscar um ressarcimento por esse dia de trabalho que ele deixou de trabalhar e naturalmente não vai receber por ele, né? E se duas situações, o produto, o móvel, o eletrodoméstico é entregue e apresenta um defeito, a pessoa abre e lá viu que o armário está com risco, porque vem tudo embalado, ela não pode abrir isso na hora, né? A hora que vai montar, viu que tem um risco. A loja é obrigada a fazer essa troca, buscar o velho, o que está com problema e colocar o novo lá, um eletrodoméstico da mesma forma? O defeito é uma das causas que obriga o fornecedor a substituir o produto, né? Se ele elege uma empresa terceirizada para fazer essa entrega, ocorre o que a gente chama de culpa em eligendo. Se você escolheu um fornecedor que não zelou pela entrega, não foi atencioso com aquela entrega, o consumidor, ele não tem qualquer responsabilidade, ele não pode sofrer qualquer ondas em relação a isso. A questão, essa relação jurídica entre a empresa e o fornecedor. Aí, no caso de não haver uma empresa terceirizada nesse eixo, se a entrega for diretamente pelo fornecedor, aí que afasta realmente qualquer dúvida pelo defeito na entrega do produto, né? E aí a empresa tem que buscar na casa que entregou? Porque muitas vezes a loja onde se comprou o produto fala, traz aqui, troca aqui, daí eu tenho que arcar com esse frete até lá ou não? Tem que buscar na minha casa onde entregou e depois entregar um novo? A responsabilidade é do fornecedor. O consumidor em nada contribuiu para aquele defeito no produto, para gerar aquela situação. Ele simplesmente adquiriu um produto e cumpriu com a sua parte, que era realizar o pagamento, e a loja não cumpriu com a parte dela, que era entregar o produto ou serviço nas condições combinadas. Olha, se o consumidor não contribuiu de qualquer maneira para essa situação, não cabe que se falar dele arcar com qualquer ondas nessa situação. O que acontece é que o consumidor ali, ele faz uma espécie de concessão e para agilizar e para ver se o problema é resolvido, logo, dependendo do porte do produto, do tamanho, ele já leva, enfim. Mas imagina um sofá ou um armário, ele naturalmente não tem condições de levar esse imóvel de volta e a responsabilidade sempre é e sempre foi da loja. E esses direitos se mantêm em caso de internet, de compra pela internet? No caso da internet, existe, ele se mantém, a compra pela internet, ela tem os mesmos preceitos da compra na loja física, com uma questão a mais que é aquela prevista no artigo 49, que é o direito de arrependimento. O que é esse direito de arrependimento? A compra feita fora do estabelecimento, e aí entra internet, entra telefone, enfim, qualquer compra feita fora do estabelecimento, ela dá ao consumidor o direito de arrependimento, segundo o qual no prazo de sete dias, a partir do recebimento, ele pode desistir da compra sem qualquer justo motivo, ainda que o bem ou o produto esteja em perfeitas condições. É o direito do simples arrependimento. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Isley Dutra, que é especialista em direito do consumidor e tirou as nossas dúvidas a respeito de várias coisas, inclusive da discriminação contra os idosos no comércio e também nos bancos. Obrigada pela participação. Disponha sempre. Até uma próxima.